Gente, peraí que senão eu fedo Gente, olha o meu colar novo, que bonitinho Não, peraí Cadê meu urso verde? Eu não acredito, é... Vocês botaram a olhada E aê, tudo bem com você? Vamos fazer uma daqui preste Na verdade, sempre Obrigado, gente, tudo de cada vez Fala a verdade, eu já acordei com vontade de comer um cu Só que não qualquer cu Um cu Um cu mesmo Ai gente, para que delícia Quero fazer um cu, tipo, bem grande Desse tamanho aqui Desse tamanho aqui Nossa, você mandou o cu aqui Minhas coisinhas no mercado, já comi metade Ai, desculpa, vocês debolaram demais Para Antes de eu ir para a cozinha Minha pequena cozinha Minha cozinha feia Já aperta no like aqui embaixo Gente, na moral, isso ajuda demais Na moral Foda de like Ô, cachorro do cão Calma aí, que a minha mãe começou a latir aqui Mãe Parou Você é meu avô novo por aqui Seja muito bem-vindo Bem-vinda Me dá um abraço aqui Já vai se inscrevendo aí embaixo Eu vou chamar ele Ó, nossa Alguns momentos depois Oi, primo Gente, aqui dá as coisas que eu vou comer para fazer É só um pouco complicado de vocês verem Porque eu vou ficar aqui eu fazendo Uma margarina Sem sal Aqui só tinha com sal Então por isso que eu comprei Fermento químico César de baunilha Açúcar mascavo Farinha de trigo Ai, duas barras de chocolate Eu acabei comendo um pouquinho dessa Para de me divulgar Aqui eu vou peneirar o açúcar Ela bota meia xícara desse Eu perdi o copo de medição Então vai ter que ser essa xícara de verdade Agradecer é a arte de arrasar coisas boas Atrair Você não vai dar fé Quando tem um negócio que medir Meia xícara Uma xícara Uma xícara de açúcar mascavo Ela disse que tem que peneirar Eu nunca comi desse açúcar Será que é bom? Eu vou pegar meia xícara Eu cozinho bem A xícara de açúcar normal Por que normal? Só porque é branco? Olha aí Preconceito enraizado A menina pede para pôr 200 gramas de manteiga Gente Tu acha que eu sou balança? Ali, isso é muita manteiga, velho Eu caguei assim Tem que bater na matedeira Gente, essas pinças estão Focou, pode Né? Essa batedeira está ali desde 2010 Vamos ter que dar uma lavada Não dá para usar assim não Pronto Três semanas depois Pronto, lavei Usar essas pinças do jeito que estava Eu ia morrer de tétano Por que que eu lavei? Gente, estou com medo de ligar isso Ai Ai Funcionou Ficou assim Tipo Uma pasta De bosta Tá um cheiro bom Agora tem que pôr dois ovos Peraí que eu vou pegar Tem que botar ovo Para não fazer meu cookie Agora tem que esperar a boa vontade dela Agora tem que esperar a boa vontade dela Fernanda, volta aqui Uma eternidade depois Pronto Botou dois ovos para mim Ela botou um de cada cor Porque ela não é racista Não consigo quebrar com a mão só Cara Masterchef Vamos ver se o outro vai Fernanda O que que tu anda comendo? Dois ovinhos Agora eu vou pegar a essência de shibiu Uma colher E shibiu Será que é bom? Não tá mais um pouco Para um gosto de ouro Gente Tem problema jogar metade do pote Caiu o ovo no meu olho Eu não sei Como isso aconteceu Na verdade eu sei Tive um pequeno acidente Com a Ela falou para botar 300 gramas de farinha Como eu disse No seu balança Eu botei metade desse pacote Eu não sei se esse é o ponto Mas se não for Vai ser Eu botei também Uma pitada de Se tá certo eu não sei Mas que Entendesse Vou reservar essa receita Minha receita Vou botar ali Do lado das galinhas Rebrar essa barra aqui Para misturar na massa Guardar esse daqui Para botar por cima depois Para dar aquela enfeteada Tô picando aqui o chocolate Gente Fala com a minha amiga Que dá oi gente Oi gente Tudo bom? Eu vou cortar Já piquei o chocolate Minha gota vai ser quadrada E daí? Não sei zoeira Não tá feio Tá pior Sentiu o cheirinho? Vou soprar pra você Gente como eu já tô com uma úlcera No estômago De tanta fome que eu tô Vou só terminar de mexer Botar na forma Botar o quadradinho por cima E já volto Terminei Gente eu não aguento mais gravar Até que ficou bonito né Forno Duas horas depois São apenas um e meio da manhã Eu fui esperar o cookie esfriar E esqueci da existência dele Gente vocês não estão preparados Eu tô morrendo de sono Para Daqui a pouco eu desenvolvi E aí que eu enviar esse cookie bem no meu Gente olha aí Cara eu não tinha visto Na câmera tá muito feio Pior que essa peste tá grudada Deixei pra desinformar com vocês Porque se der merda vai dar aqui Ai Acho que não vai sair inteiro Gente consegui Ai deu ruim Deu ruim Deu ruim Ai Ai Não tô acreditando E ficou grudado um tolete aqui na Gente vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Vai quebrar Eu vou comer esse cookie inteiro Gente sério Ficou muito ruim Mentira ficou uma delícia Sério Tô acreditando que Deus Sabe que ficou tão bom Já posso parar de fingir Assim O meio ficou parecendo um bolo A bordinha ficou parecendo um biscoito Ó Quebeu né É isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou ter que falar um pouquinho mais baixo Que eu com as duas da manhã NÉ Se vocês gostam desses vídeos As minhas comidas Curtam um montão aí embaixo Do jeito que eu trago mais Não Um beijo enorme em cada um de vocês E até o próximo vídeo